Havendo o número legal e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o senhor deputado Luiz Paulo para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente do expediente inicial, deputado Renato, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 58ª sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 16 horas e 26 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. Primeiro orador escrito, o nosso nobre deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, em exercício no expediente inicial, deputado Renato Machado, senhoras e senhores deputados presentes em plenário, senhoras e senhores deputados que nos assistem de forma remota. Apresentando em especial o deputado Jari, digno representante do sul fluminense, e se a gente não acordar do Estado inteiro, viu, deputado Renato, até de maricá. Senhor deputado Samuel Malafaia, hoje retornamos para o início de um novo ciclo de trabalho do parlamento fluminense no segundo semestre de 2023. Segundo semestre de 2023, no parlamento, começa em 1º de agosto, nesta terça-feira. Tivemos um mês de recesso, do qual eu visitei diariamente o 12º andar da Assembleia Legislativa. Porque foi um mês importante, visto que começou a tramitar no Congresso Nacional a reforma tributária. e nós vivemos aqui no Estado do Rio de Janeiro uma grave crise fiscal. E, evidentemente, era necessário que a gente refletisse e preparasse projetos para enfrentar a crise fiscal instalada e para nos prevenirmos em relação a algumas questões profundamente polêmicas em relação à reforma tributária. Há-se imposto no dia de hoje, na abertura dos trabalhos, quando abriu o protocolo às 13 horas, apresentamos uma série de projetos exatamente no sentido de enfrentar a crise fiscal. E discutir a reforma tributária, deputado Samuel Malafaia, não é possível em apenas dez minutos, que é o tempo que eu disponho, mas eu irei segmentar em muitos e sucessivos dez minutos para que os ouvintes, os telespectadores consigam entender de forma mais clara o que é essa reforma. A reforma tributária, como o nome já diz, atinge atinge os tributos. E o que são tributos? São uma série de impostos e contribuições que incidem principalmente, mas não só, sobre o consumo. e a reforma tributária está tratando dos impostos e contribuições sobre o consumo. O imposto que o cidadão mais conhece sobre o consumo é o ICMS, Imposto sobre Circulação em Mercadorias e Serviços, que é um imposto regressivo. Quer dizer isso, um imposto injusto, porque atinge o mais pobre e o mais rico de forma igual. E com isso provoca distorções. Basta ver se alguém for numa padaria, imaginemos que o pão francês tem uma alíquota só, por exemplo, de seis pontos percentuais, essa alíquota pesará no bolso do cidadão que ganha um salário mínimo de forma muito mais dura do que um cidadão que ganha 20 salários mínimos. alíquota de energia elétrica e por aí vai. Então, o ICMS é um desses impostos regressivos que é o objetivo da reforma tributária. Reforma tributária imaginava-se que ia ter um único imposto chamado IVA, mas ela se encaminhou para dois impostos. Um chamado CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Esta contribuição sobre Bens e Serviços, ela incide em impostos federais. no IPI, no Imposto da Propriedade Industrial, e no PIS-COFIS, que são duas contribuições que incidem em folha de pagamento. Então, vai haver a junção IPI mais PIS mais COFIS, esses três impostos viram uma contribuição de perspectiva, de caráter e de dominação da União. E o ICMS se fundirá, se somará com o ISS, Imposto sobre Serviços, que é um imposto único, exclusivamente municipal, municipal, cuja alíquota máxima é cinco pontos percentuais. O ICMS, a alíquota máxima hoje, só existe para bens essenciais. Para bens não essenciais, não tem uma alíquota máxima definida. Claro que tem que haver uma razoabilidade. Então, eu diria que a alíquota máxima dos impostos de ICMS está na faixa dos 30 pontos percentuais. Então, o ICMS se juntará ao ISS e que se criará criado o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. E esse novo imposto será dividido entre os 26 estados, um distrito federal e os mais de 5.500 municípios. Então, por si só, só esses dois conceitos já mostram como é difícil legislar sobre isso. E a União está fazendo, a Câmara já aprovou, através de uma emenda constitucional chamada PEC 45. A Câmara aprovou um substitutivo que será encaminhado hoje ao Senado Federal para passar pelo crivo do Senado Federal. E nós pretendemos, senhor presidente, com a calma devida, usando os nossos dez minutos por dia e detalhando ponto por ponto dessa reforma tributária e analisando qual o impacto da reforma tributária para o nosso estado do Rio de Janeiro e os nossos 92 municípios. Então, essa é a nossa intenção, por isso me inscrevi no expediente inicial e mais tarde voltarei para o expediente final para começar a explicitar ponto por ponto a se iniciar pela criação como proposto na PEC 45 da reforma tributária do Conselho Federativo. O que seria esse Conselho Federativo que será criado com o intuito de fazer essa arrecadação e a distribuição da mesma entre os entes subnacionais? Então, paramos por aqui, senhor presidente, porque a vossa excelência está estreando na presidência e não gostaria que o senhor me desse um cascudo dizendo que o meu tempo está terminado. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Próximo orador escrito, nosso deputado Samuel Malafaia. Obrigado. 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 Boa tarde, senhor presidente, deputado Renato Machado, muito prazer vê-lo aqui dirigindo essa sessão, nosso nobre deputado Luiz Paulo e nobilíssimo colega de trabalho que nos ajuda sempre, Marquinhos, aqui, responsável pelos trabalhos da mesa. Em primeiro lugar, eu quero dizer da minha satisfação, da minha motivação, da minha alegria e do meu ânimo de recomeçar. Apesar de estarmos aqui juntos há 20 anos atrás, juntamente com o meu colega, deputado Luiz Paulo. Claro que 20 anos não são dois dias, nem 20 dias, nem 20 meses, nem dois anos, são 20. Mas, graças a Deus, em mim habita a mesma satisfação de estar trabalhando aqui como se tivesse entrado agora. E noto também que o meu colega Luiz Paulo também, ele é muito feliz aqui e se realiza e faz um trabalho muito importante que sempre nos ajuda e nos coloca ao par da situação, principalmente quando se trata da área tributária, financeira e de engenharia, que é meu colega, nós aqui estamos juntos, aliás, depois eu quero falar com ele sobre uma demanda que temos na IAA, sobre o local onde eles estão sediados, que precisamos solicitar ao governador que não faça eles serem despejados, que é uma sociedade que faz muito bem aqui ao nosso Estado e ao Brasil. Eu não posso também deixar de manifestar a minha satisfação de saber que todos estão bem. Eu digo, não tivemos, graças a Deus, nenhum acidente, não tivemos nenhum problema com colegas nossos que por acaso poderíamos chegar agora estarem adoentados, hospitalizados, e assim também nossos funcionários, pessoas amigas que a gente aprende a conviver, talvez passamos mais tempo aqui. O Luiz Paulo já gosta mais daqui, já prefere ficar aqui. Ele passou esse recesso todo vindo aqui. Eu vim dois dias para assinar a tua lei, para você dar um, como é que chama, um apoiamento, mais que eu aproveitei para descansar, um pouco eu aproveitei, porque não tenho condição de estar sem reabastecer o combustível para podermos, nesse embate, fazermos que é melhor no nosso ponto de vista e o melhor para o nosso Estado, para o nosso país. Bom, hoje, então, nós estamos reiniciando o nosso trabalho e eu fico também muito orgulhoso de ter um projeto aqui na pauta. Um minutinho. Segura aí, por favor. Um projeto que, certamente, vai ser aprovado, vai se tornar lei, eu peço aos meus colegas que me ajudem nisso. É um projeto desta casa, não é só meu, eu indenizei, mas é um projeto que todos participam e na sua aprovação depende da casa, onde nós instituímos o Dia da Sociedade Bíblica do Brasil. Imagina uma entidade sem fins lucrativos que está trabalhando para desenvolver e levar a Bíblia para as pessoas, levar a Bíblia sem nenhuma parte espúria, conforme ela foi escrita no tempo lá de Moisés até depois de Cristo um pouco, aos anos 100. E a Sociedade Bíblica do Brasil fez, no dia 10 de junho, completou 75 anos de existência e não comemorávamos o Dia da Sociedade Bíblica do Brasil como fazendo parte do calendário do nosso Estado. Então, hoje nós vamos votar esse projeto e eu peço que todos me ajudem para que ele se torne lei, porque divulgar a Bíblia é divulgar a palavra de Deus, é levar uma mensagem de esperança, uma mensagem de nova vida, de mudança, muito importante. nós vemos as dificuldades que às vezes são intransponíveis, mas que com uma palavra que vem daquele que a gente não tem explicação, porque entender Deus não é o assunto dessa casa, nem aqui, agora. Mas alguns muito bem colocam que como é que eu vou entender Deus, não vai entender nunca, porque nós somos muito pequenos para isso. Deus, a gente precisa crer ou não crer. e a Bíblia realmente ela faz diferença, porque eu fui criado, meu pai me ensinou as santas palavras quando eu era garoto, mas eu andei nesse mundo também, eu não fui a flor que se cheira, eu tive a minha juventude, minha infância, mas um dia eu me encontrei com Deus, então as pessoas às vezes pensam que aquele que aceita o Evangelho, aceita Cristo, que se torna, procura fazer o bem, procura mudar seu estilo de vida para o bem, é um alienado, é um bobão, é um cara que não, é bitolado, nada disso. Nós respeitamos as outras religiões, sabemos também que outras religiões se incomodam em trazer o bem-estar e fazem mudança também nas pessoas, mas nós somos baseados, baseamos nossa crença na palavra de Deus. E o importante é que eu trouxe ela aqui, porque quem não conhece, está aqui essa bibliazinha pequenininha aqui, só para mostrar para vocês que esse livro mudou a minha vida e esse nome significa biblioteca, esse bíblia vem do grego bíblios, que significa uma biblioteca, Então, só para deixar mais ou menos vocês sabendo ou relembrando, nós temos na Bíblia 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Os 39 livros, eles se dividem em alguns assuntos principais. Os cinco primeiros são o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Depois vem os livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crónicas, 2 Crónicas, Êxodo, Neemias e Esté. Contam a história dos reis, a formação do povo de Israel e a conquista das terras onde eles vivem até hoje. Vêm os livros a seguir poéticos, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão. A seguir, os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, maiores porque eles têm um texto maior, não que eles eram mais altos, são maiores porque o texto bíblico deles, teológico, profético, é muito vasto. E os chamados profetas menores, Roséia, Joel, Obadias, Jonas, Miquéias, Naum, Abacuco, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Essa é a palavra de Deus. Cada livro desse traz um retrato de Jesus, de alguma forma apresenta Jesus, por exemplo, Êxodo apresenta Jesus, voltando para Jesus como aquele que deu a sua vida, o sacrifício eterno. E assim por diante, não vou me estender, temos a seguir o Novo Testamento com os Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, as epístolas, cartas que o apóstolo Paulo escreveu, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, 2 Timóteo, Tito, Filemão e Hebreus, que não se sabe se foi Paulo ou outro que escreveu. Não tem bem definido o autor de Hebreus, o livro de Hebreus. A seguir vem as epístolas gerais escritas por outros apóstolos, Tiago, Pedro, João e Judas. Judas não o que traiu Jesus, mas o outro Judas, que era irmão de Tiago, que era irmão de Jesus. E por último, vem o Apocalipse que fala sobre as últimas coisas. Então, a Sociedade Bíblica do Brasil, ela divulga esse livro e faz muitas obras sociais. Portanto, eu quero agradecer muito pela atenção de vocês e dizer a vocês, se vocês não tiveram a Bíblia, eu quero dar de presente. É só me pedir que... Tela... Tela... E, por fim, também, dizer que vamos em frente, vamos nos respeitar cada vez mais e vamos cuidar do nosso Estado, vamos fazer o melhor de nós para que os nossos filhos, os nossos descendentes se orgulhem de nós. muito obrigado. Deus abençoe a cada um. Obrigado, deputada. Parabéns pela iniciativa do projeto. Tem total apoio. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência suspende os trabalhos até as 15 horas, quando retornaremos com a hora do dia. Está suspensa a sessão.